Música Salabaliko rapaziada, então vamos fazer hoje um desenho no Illustrator utilizando apenas o mouse A gente vai aprender a criar o traço, a colorir e a aplicação de sombras, beleza? Então já te inscreve no canal, dá o like no vídeo, mano vai ajudar demais, beleza? Cara, vamos vir aqui pro Illustrator, onde a gente vai fazer o seguinte Eu separei esse meu desenhinho, a primeira coisa que a gente sempre faz é selecionar o desenho, né? Ou clicando nele ou selecionando ele assim, né? Normal E vou vir aqui, abaixar a opacidade dele Vou abaixar a opacidade, vou botar uns 50% e vou bloquear aqui, beleza? Bloqueio ele, caso as tuas camadas não estejam aparecendo, tu vem aqui em janela, camadas Ou se tu utiliza o CS6, Window Layers, beleza? Aí vai aparecer as camadas, tu vai bloquear Bloqueio a camada, tu não consegue mexer O olhinho tu tira a visualização e é isso Aí a gente vai vir aqui embaixo, ó, criar nova camada E a gente vai criar uma camada invisível em cima Agora é o mais simples do troço, né? A gente vai usar a ferramenta N pra fazer a vetorização Mas antes da gente iniciar a vetorização, a gente vai apertar o N e vai apertar Enter Por quê? Este painelzinho aqui é o nosso painel de configuração da ferramenta, beleza? Então o que significa isso? Significa que a gente vai pegar Quanto mais pra cá, mais fiel o nosso traço, o nosso tremido do mouse vai ficar Quanto mais pra direita, mais suavizado o nosso traço fica Eu vou procurar deixar ele aqui no meio termo, bem no meinho aqui Que vai estar ok Eu vou deixar marcada essa opção de preencher novos traçados de lápis E vou desmarcar essa opção do manter selecionado Que atrapalha muito Daí a gente cria um e ele fica selecionando o ponto e atrapalha E daí aqui a gente não mexe Essa daqui a gente pode deixar assim Essa aqui também E dois pixels Então o mais importante é tu deixar no meio aqui Deixar essa opção marcada E é manter selecionado e desmarcado E vou botar ok, beleza? Agora se eu vier aqui no meu contorno, aqui no canto Aí vou colocar uma cor preta Vamos botar um pretinho aqui, ó Eu já tenho o meu traço aqui que eu posso criar com a ferramenta N Lembrando que eu tô fazendo no lápis Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta N, vou engrossar ela um pouquinho aqui talvez Vou botar uns 5 pontos Ó, uns 5 pontinhos E vou começar a fazer o meu desenho, beleza? Toda a calma do mundo A gente vai vir aqui, ó E vai tentar reproduzir o mais parecido do nosso desenho possível Ó, beleza? Se tu vê que não ficou como tu queria Tu vem com a ferramenta A Seleciona o ponto que tu quer mudar, ó Dá um zoom aqui E mexe nas hastes, ó Dá uma mexidinha nas hastes Pra deixar conforme tu acha o correto Que era pra ter ficado, né? Então tu faz o teu traço Vem com a ferramenta A Ó, tô fazendo com a ferramenta N aqui Aí, ó Já ficou certinho Posso ir pro outro lado agora Vai fazer isso em praticamente todo o teu desenho Sempre que tu quiser alterar Ó, tipo aqui, ficou muito pontudo, ó Vem com a ferramenta A E mexe aqui na haste, ó Beleza? E volta pra ferramenta N Que é a ferramenta lápis Isso a gente vai fazer o desenho Em todo o desenho, na real, né? Vamos lá Ah, lembrando, rapaziada Se tu quiser tirar algum ponto Tu vem, aperta o menos no teu teclado E ele tira os pontos, ó Daí tu consegue ter menos pontos E consegue trabalhar melhor as vezes Em determinados momentos É bom tu ter bastante pontos E em determinados momentos É bom tu ter poucos pontos Então tu consegue acrescentar pontos Com a ferramenta A E tirar pontos com a ferramenta A Beleza? Aí aqui, na verdade, ó Aqui a gente não precisa fazer no mouse Aqui a gente pode vir com a ferramenta Elipse, ó E fazer os olhos Só que como tá meio achatado A gente pode fazer ele achatado, né? Porque eu tirei a foto meio que em diagonal na época É uma foto antiga isso aqui Eu posso fazer o seguinte Deixa eu aumentar um pouquinho o traço aqui A gente pode fazer bem conforme tá o desenho, ó Então vou trazer aqui E depois a gente vai A gente pode fazer achatado mesmo Depois a gente aumenta no tamanho normal, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó A ferramenta C Pra cortar Eu quero cortar essas partes aqui, ó Ele já cortou Agora venho com a ferramenta A Seleciono a parte de cima e deleto E vou pegar novamente agora a ferramenta N Pra fazer a parte de cima aqui do chapéu, ó Lembrando que O CS6 Ele não fecha sozinho a seleção, né? Não fecha sozinho a forma É apenas o CC19 CC19 não Apenas o CC Ele fecha sozinho a forma, né? Então o CS6 Você tem que segurar a ferramenta Alt Pra ele fechar a forma Quando tu quiser fechar Senão ele não fecha Já o CC19 Faz a mão sozinha Então a ferramenta A Novamente aqui Menos pra tirar os pontos Menos tira os pontos Aí vem com a ferramenta A E ajeita Conforme for, ó Aí depois tem os tracinhos pequenininhos Mas a princípio é isso aí, ó Aí a gente pode pegar Duplicar Opa Seleciona com a ferramenta V, ó Seleciona aqui Essa parte de cima Segura o Alt Clica pro lado Ele duplicou Agora eu clico de direita Transformar Refletir Vamos refletir na vertical, ó Aí ele vai girar Eu só vou posicionar ele aqui, ó Posicionar ele aqui É um pouquinho menor Esse aqui Mas vamos deixar do mesmo tamanho Aí agora a gente vem aqui Faz os olhos Mesma coisa Ferramenta Elipse, ó Ferramenta Elipse Dá pra diminuir um pouquinho E traçado Diminui um pouquinho E traçado Opa Diminui Enter Aí Posicionou Ctrl C Ctrl F Pra criar no mesmo lugar Agora eu seguro o Shift Pra manter a proporção E o Alt Pra diminuir no centro Ele vai diminuir no centro Eu fiz o círculo central Boto em preenchimento Ok Seleciono os dois Ctrl G Alt E duplico lá pro outro lado Aí aqui eu só vou girar Talvez diminuir um pouquinho aqui, ó E vou posicionar aqui no olho Ó Beleza Agora vamos fazer os dentes ali Novamente Ferramenta N E vamos que vamos Beleza rapaziada Depois que a gente já fez todos os traços Faltou aqui agora, né Mas depois que a gente fez todos os traços A gente vai utilizar uma ferramenta Que serve pra engrossar E afinar os traços Quem ainda não conhece É a ferramenta Shift W É uma ferramenta que consegue Dar o mesmo efeito De uma mesa digitalizadora Saca? É muito boa Quem não tem mesa digitalizadora Consegue aplicar O efeito do traço fino E do traço grosso Ali no seu desenho Beleza? Então a gente fez aqui A nossa vetorização Né? A princípio Parece estar bem grotesca Mas agora a gente vai pegar E vai fazer a nossa A nossa magia acontecer Eu posso desbloquear agora Minha camada de baixo E posso tocá-la aqui pro lado agora Vou segurar o Alt E vou tocá-la aqui pro lado E vou aumentar A opacidade Dela aqui, ó Dessa da lateral Selecionei a lateral Falei lá em cima Aumentei a opacidade E vou bloquear Isso é depois Pra ajudar na pintura Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar minha ferramenta Shift W E vou vir aqui na linha Que eu quero engrossar E vou simplesmente Puxá-la pra fora Puxou pra fora Ela já engrossou Aí com o Shift W selecionado Eu posso ir lá Nas outras partes E ir engrossando Isso eu vou fazer Em todo o meu desenho Nas partes Nas linhas Que eu quero engrossar E nas partes Que eu quero afinar Eu vou lá na ponta E puxo pra dentro Então Pra fora Engrossa E Pra dentro ali Ele vai afinar O teu contorno Beleza? Lembrando que sempre Que tu for fazer Uma linha dessas aqui Que nem eu tô fazendo Sempre interessante Tu pegar E puxar no meio Caso tu queira afinar As duas pontas Puxa no meio Pra ele manter Tipo um Um pilar Ali no meio E Daí depois tu consegue Fazer essa diminuição Aí ó Sereninha Tu consegue Diminuir dos dois lados Sem com que ela suma Daí tu pode vir E diminuir depois Se eu for diminuir Dos dois lados aqui Ela some Então a gente sempre Mantém no meio aqui Depois Diminuir As laterais Acho que Por enquanto é isso Vamos que vamos Que tá maneiro Tchau Tchau Beleza rapaziada A princípio fizemos todos os nossos traçados Aí ó, muito louco Aí agora como que a gente faria pra colorir A gente utilizaria a ferramenta N né, pra fazer a nossa pinturinha Que é barbadinha demais mano Então a gente bloquearia aqui ó, bloqueia a camada de traço Camada Dou dois cliques aqui, camada traço Crio uma camada embaixo E agora eu vou fazer aqui a ferramenta N né, onde tem o amarelinho Então eu vou pegar aqui com conta gotas a ferramenta I Ou posso pegar aqui mais ou menos A cor que eu quero, que é uma amarelinha né Vou botar lá na cor de preenchimento lá Botei na cor de preenchimento Vou vir aqui e vou começar a fazer O meu preenchimento ó Posso ir parte por parte Embaixo do meu contorno, do meu traçado Que era isso ó Então a gente vai fazer todo O preenchimento primeiro A parte de trás do desenho né A cor base que a gente fala Vai ser esse amarelo Onde depois a gente vai colocar As sombrinhas em cima dele Beleza? Beleza? Colocamos a cor amarela Agora vamos para a cor rosinha Do nervo óptico dos olhos Vou criar então aqui outra camada Posso pegar aqui o rosinha Da minha Da minhas amostras de cores E posso vir aqui agora E colocar o rosinha Mesmo processo que a gente fez no amarelo A gente vai aplicar aqui ó Vem parte por parte colorindo Caso, esqueci de comentar Mas caso tua ferramenta N Não esteja colorindo desse jeito Tu dá enter também E por isso tá importante Tá marcado essa preenchimento aqui ó Essa daqui Porque senão ela não vai preencher de rosa Vai escolher a cor Ele vai ficar Vai deixar invisível Não vai aparecer Tanto nem o contorno Quanto o preenchimento Então muito importante aquela função ali Tanto pro preenchimento Quanto pro traçado do teu desenho Beleza? Ó Beleza Porque senão O cara fica se debatendo Se debatendo ali E não consegue fazer o preenchimento Porque Ela não dá essa opção Aquela opção não tá marcada Então o O Illustrator entende Que tu não quer que ele pegue As cores que tu marcou ali no início No caso eu escolhi o rosa De preenchimento Sem contorno Ele entende que Não tá marcada aquela opção Ele não entende que tem que pegar a cor Entendeu? Beleza Então fizemos aqui A nossa pinturinha Teria o branco dos olhos agora A gente cria a camada Vamos botar um verde Pra gente poder enxergar aqui a cor Ele vai ficar com rosa de preenchimento Porque eu não tirei preenchimento Mas assim Ele vai ficar aqui Agora a gente só tira Inverte aqui E tira o rosa do contorno Beleza? Só pra gente enxergar onde tá a nossa cor Novamente aqui também Vem aqui E faz no outro olho aqui Vem com toda a calma do mundo E pronto Então os dois verdes aí A gente pode selecionar os dois agora Segurando o shift E colocar a cor branca De preenchimento Bloqueio Crio outra camada Agora eu vou pegar aqui um Um marronzinho Pra fazer aqui a cor do olho Então posso fazer novamente Ou tu pode fazer a parte toda Do preenchimento Ou por partes Ferramenta N E te permite Fazer essa pinturinha por partes Até porque é ruim tu controlar o mouse E por um grande percurso Né mano? Beleza E posso bloquear aqui Aí agora Em cima do branco A gente tem que criar as veias Né? Então a gente pode pegar Criar uma camada em cima Vou tirar o branco Pra gente poder enxergar E posso vir com a ferramenta N Já com a cor vermelhinha aqui E fazer isso aqui Ah tem que tirar o preenchimento Ó Vem aqui E faz isso aqui Isso a gente tá embaixo do Do contorno E Em cima do Do branco do olho A gente tá fazendo as nossas Veinhas aí Bem simples Nada demais A gente sempre faz primeiro Ela aqui Beleza E agora a gente vem com a ferramenta Shift W Pra dar aquela engrossadinha Marota aí Ó Pra dar esse Efeitinho de De veia Né? Que é fininho Nas pontas E Gordinho Mais ou menos No meio Ou gordinho Lá no início E fininho Na ponta Aí tu escolhe Qual vai ser o Modelinho Da veinha do olho Aí Ficou gordo demais Então é o que eu falo O design O design É uma gambiarra É tu pensar Da maneira mais Fácil Em reproduzir Aquela tua arte O teu desenho Tipo assim Tem várias maneiras De tu fazer veia Eu optei por fazer Essa maneira aqui Porque é o meu estilo Eu gosto Mas existem Inúmeras maneiras Que tu pode fazer Assim como Qualquer outra coisa Que eu esteja mostrando Nesse vídeo Pode ter Vários jeitos De fazer Mas eu acho Que Na minha opinião Pro meu estilo De desenho De vetorização Ele atende Super bem Beleza? Mas não é uma regra Né? Não é uma regra A ser seguida A gente tem que sempre pensar Como a gente pode Solucionar um problema De uma maneira rápida Né? E criativa Né? O design A ilustração É isso Caralho Ué? Não tá diminuindo Tirar esse ponto Ah, agora foi Shift W Tem um aonde? Aqui Beleza Então é isso Rapaziada Design é isso Design ilustração Né? Maneiras criativas De tu Mostrar a tua arte Né? Beleza Fiz as veias Posso colocar o branquinho Novamente ativo Ali as veinhas Agora eu crio Uma camada em cima E vamos fazer aqui O turbante Vamos fazer ele Meio cinzinha Né? Tiro o contorno E vou aqui Fazer o turbante Ó Vem com a ferramenta N Preenchimento E aplico aqui O turbantoliz Ó Por exemplo O turbante Vou vir aqui No outro agora Muito cuidado Pra o traço Ficar bem correto A pintura Ficar bem correta Embaixo do traço Não sei se aqui Não passou um pouco Quase ali Ó Aí dou uma puxadinha Beleza Então tá aí A nossa pinturinha Aí agora A aplicação de sombras É o mais barbada Possível Vamos aplicar No amarelinho Aqui ó A gente vai criar Uma camada Em cima do amarelo Deixa eu só trocar Aqui a camada Ficou preta A gente dá dois cliques E bota aqui ó Vamos botar Vermelho claro Que é pra poder Enxergar A hora que tu tá Fazendo a vetorização Então eu vou pegar O amarelinho aqui Que eu utilizei Ó Vou pegar ele aqui Botar lá no contorno Tiro aqui né Lá no preenchimento Vou dar dois cliques Vou puxar ele aqui Um pouquinho aqui pra baixo Ó Pra dar uma escurecidinha nele ó Agora se eu Botar aqui em cima Ele vai tá escurinho Tiro a camada de baixo Deixo visível novamente O meu desenho Posso até aumentar A opacidade dele Um pouco aqui ó Pra gente enxergar Melhor as sombras E volto lá ó Aí vamos dizer aqui ó Aqui tem uma sombrinha ó Então eu venho aqui Aplico minha sombrinha Lembrando que a ferramenta N A pintura é sempre bom Então onde tu iniciar Tu terminar ela ó Então coloquei ele Eu posso já botar Pra ver como tá ficando ó Como ele ficaria Com a sombrinha E isso a gente vai aplicar Em todo o desenho Rapaziada Onde tem a parte De sombras né Então aqui ó Aqui tem uma sombra E posso ir aplicando Essas sombras Com um separado Que nem a gente fez Na pintura Vai parte por parte Só cuidando pra manter O padrãozinho da sombra né Aí aqui também ó Tem uma sombrinha Vem com toda a calma Do mundo Faz até onde ela vai E volta Ó Aí a gente pode ir colocando Pra ver como é que tá ficando Daria pra deixar ela um pouquinho Mais escura Talvez Vamos dar dois cliques aqui Puxar mais pra baixo Ela vai ficar mais escurinha E volta a fazer o job Aqui Opa Volta pra fazer Carai Volta pra fazer o job Serenite ó Então vai É muito legal É muito legal esse efeito De ir e voltar Ele dá na sombra Saca Ó Fica tipo um foguinho né É da hora A gente pode aplicar aqui Umas partes do dente ó Os dentes mais das laterais As laterais da cabeça Sempre tem Tem mais sombra São mais escurinhos né Vamos aplicar aqui Na lateral do desenho Ó Vamos aplicar aqui Depois vai ter uma outra camada Aqui Vai ter um preto por cima Aqui Então mais ou menos aqui ó Aqui Aqui também Ó Coisa mais simples mano O bagulho é simplão Aqui ó Por onde o O nervo tá passando por cima Tem uma sombra A gente pode já aproveitar Aplicar uma sombrinha aqui Opa Volta Se tu ver que tu errou a sombra mano Não tem problema nenhum Tu dá o ctrl z E retornar pra fazer de novo Ó Então sombra aqui Melhor tu voltar e fazer de novo Do que ficar errado Tá ligado Sombrinha Aqui também ó Passa por cima dos dentes Aqui Aí desce aqui um pouquinho Aí aqui tem uma sombrinha Que eu encaixei Zig zag maroto E volta lá em cima Onde eu criei ó Beleza? Ó Faltou uma sombrinha Aí vem aqui Zigue zaguezinho ó Comece a exercitar esse zigue zague Nas sombras Que vai ficar muito massa mano Tanto na sombra Quanto no brilho Ele dá um efeito bacana No teu desenho É crazy rapaziada Aí o que que a gente pode fazer Vamos aplicar uma sombrinha aqui ó Nesse dente Vamos aplicar uma Aqui também Opa E também nesse aqui Vou aplicar uma sombrinha lateral Aqui Vamos aplicar nesse dente aqui também Uma sombrinha Beleza Então vamos dizer que a gente aplicou Essa sombra aqui Se eu não me engano Só esse meu contorno aqui Ele não tá no 100% pretão Que eu costumo utilizar Então o que eu vou fazer? Vou selecionar todo ele Clicando aqui Eu seleciono tudo que tem na camada Vou selecionar ali Objeto Caminho Contornar traçado Pra transformar tudo em objeto Beleza? Aí agora eu vou vir aqui ó Pode ver que ele tá até meio marronzinho O que que eu vou fazer? Eu vou puxar ele bem pra esquerda aqui ó E bem pra baixo Ele vai ficar 100% preto ó Ficou pretão agora o traço ó E eu posso bloquear Ó Como vocês podem ver Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima dessa sombra Que eu criei E lembra que eu tinha falado Que tem um amarelo mais escuro né E na real é quase um preto aqui ó De sombra Que dá pra gente aplicar Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui ó Em cima desse próprio amarelo Crio uma camada Pego esse amarelinho com conta gotas ó Dou dois cliques E dou quase uma puxada A fua As ganhas quase lá no preto ó Vai ficar um marrom escuro Aí o que eu vou fazer? Posso deixar invisível novamente a camada Deixo invisível esse amarelinho E aplico mais ou menos onde eu quero essa sombra ó Algo mais ou menos assim ó Essa aqui é a sombra preta aqui É uma sombrinha escura na verdade Opa Ó Ela vai ficar mais ou menos assim ó Então ela é uma sombra mais escura Que esse amarelinho que a gente tava utilizando Então a gente pode colocar ele agora Em cima desse amarelo Em algumas partes Tipo aqui ó Geralmente nos cantinhos das coisas Ela tem que ser mais escura Beleza? Aqui passou um pouco pra fora do desenho Vem com a ferramenta A E ajeita Aqui também ó Como eu falei É mais É geralmente é mais nos cantinhos Que ela é mais escurinha mano Aqui não tem muito o que botar Vamos botar um pouquinho aqui ó Aí tu pode botar o amarelo E a corzinha pra tu ver como é que tá ficando ó Beleza? Podemos colocar ela aqui também ó Bem de leve aqui no cantinho É um detalhezinho só mano Tipo aqui nesse dente Sombrinha Aqui passando aqui por cima ó Volta lá aí Fechou É o detalhe do detalhe rapaziada Aí beleza Agora a gente pode pegar a vinha aqui no amarelo ó Cria uma camada em cima E pega um pouquinho mais escuro que o amarelo Então eu vou pegar o amarelo base Com conta gotas Que é a ferramenta aí Vou dar dois cliques E vou tentar não deixar tão parecida com essa cor que a gente tá utilizando Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura aqui ó Mas não tanto ó Vamos ver ó Beleza? Ela não ficou tanto E agora a gente vai fazer essa sombra intermediária ó A gente pode aplicar em alguns dentes aqui Ó podemos aplicar em alguns dentes Vocês vão perceber agora o que eu tô falando Vou aplicar em alguns dentes aqui Ó posso até deixar o amarelo visível agora Pra eu ir aplicando essa sombrinha intermediária A gente fez tudo isso aí no mouse ó mano Super de boa Não tem nada de Ah não vou conseguir fazer É uma questão de prática mesmo Totalmente prática E é possível rapaziada É possível fazer A gente pode vir aqui ó Eu tô me passando Aí como ela tá embaixo Dessa sombra escura A gente não tem problema de botar ela assim ó Ela tá embaixo da sombra Tá ligado? Vamos dar uma escurecidinha aqui Muita galera me pergunta Ah tu trabalha com isso há quanto tempo? Como é que tu consegue? Não sei o que mano Trabalho com isso Nessa área aqui Praticamente Fiel Fiel Desde 2011 Com Illustrator Com Photoshop E tudo mais Mas tipo assim De me dedicar Cara É todo dia né Treinando um pouco Pegando uma foto Algum desenho Tentando vetorizar Então Não é um bagulho que O cara já nasce Sabendo fazer Tá ligado? É algo Que o cara exercita Tipo Eu boto fé Que uma coisa é o cara Ter dom Tá ligado? Tem gente que já nasceu Com a manha Pra desenhar E beleza O cara só tem que Treinar cada vez mais Mas Mas não adianta mano Tu tem que estar em cima Do bagulho Ninguém nasce Sem porção Raras as pessoas Que são alienígenas Tipo Em qualquer área Sempre vai ter Aquele tipo de pessoa Que é monstro No bagulho Que nem vai precisar Exercitar muito Porque o cara já nasceu Pra fazer aquilo Mas a dica que eu dou Mano É exercitar bastante Tá ligado? Todo dia pegar um desenho Alguma coisa E tentar vetorizar Porque senão Tu não vai conseguir Dominar a ferramenta Saca? Então essa é a dica Que eu tenho Pra dar pra vocês Aproveitando aí Nessa finaleira do vídeo E pra vocês É possível O cara não necessita Ter uma mesa digitalizadora O cara Pode ter uma A facilita bastante O desenho Na vetorização Às vezes Mas É possível A gente fazer Tudo no mouse A gente fez uma pintura Uma vetorização completa Feita no mouse A nível de A nível de Profissional Saca? Agências utilizam Esse tipo de ilustração Então é bem tranquilo Tu conseguiria Comercializar Esse tipo de arte Aqui Suave Suave Então eu acho Que é isso Rapaziada É exercitar Bastante A tua arte E vai chegar Um ponto Que vai ser Tão natural Tu fazer as coisas Que Tu nem vai perceber Talvez Tá ligado? Vai fluir Tão naturalmente Que tu vai falar Mano do céu Já tô fazendo Essas paradas E tipo É bem isso Mais ou menos Essa A ideia Opa Aqui eu me passei É que nem dirigir Né mano Chega uma hora E tu dirige Tu simplesmente dirige No início A gente fica tão preocupado Caralho Como é que eu vou conseguir Conversar E trocar marcha Ao mesmo tempo E acelerar E frear E não sei o que Depois fica tudo natural E a pegada É mais ou menos Essa daí No design No design E é nóis Salamalico Tchau 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 Tchau